O que é isso que a gente está indo agora? Se você clicar com o botão direito e pôr meu nome, não entrava a visão em mim. Eu estou para trás e você não vai conseguir usar isso, mas para mim está perfeito. Caramba, a visão de fora parece que está bom. Caraca, estou muito perto, está muito bom. Caramba, não precisa chegar ao braço, acho que é Tómino. Caramba, não precisa chegar ao braço. Eu vou causar atrás de você. Você só não freia, deixa para frear para o final. Eu sou um engenheiro também. Eu sou um engenheiro da minha perspectiva. A cinto metros de agulha. Eu não tenho desculpa... Eu sou da minha casa. E aí cara, parece que ele ficou pra baixo. E aí você tá aqui. E aí cara, é incrível. Só não creia, tá? É incrível. É incrível. Então, vou pousar na esquerda aqui. É, eu posei na...